Ei, deixa eu falar uma coisa pra você, muitas das vezes você se vê sem saída, muitas das vezes você não acha mais nenhuma saída, muitas das vezes as pessoas não tem percebido o que você tem passado, as vezes elas não compreendem a sua ansiedade, a sua depressão, mas eu quero falar uma coisa pra você, você tem um Deus fiel na sua vida, um Deus que está no controle de tudo, um Deus que sabe de todas as coisas do dia de amanhã, então não fique preocupado com alguma coisa que está acontecendo na sua vida, não fique preocupado, Deus sabe de tudo, Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Sabe a saída que você não vê, que você não se acha mais? A solução pro seu problema é Ele, é Jesus, Ele tem a saída pra todos os seus problemas, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como agir, Ele sabe como tirar você de um problema, então confia, confia nele. A sua ansiedade? Na Bíblia, em 1 Pedro 5, 7 fala assim, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então deposita nele a sua ansiedade, toda a sua ansiedade, porque você pode não ver, mas Ele cuida de você 24 horas por dia, sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele fala, filho, filha, eu sou contigo. A sua depressão, Ele é o único que pode tirar tudo o que você está sentindo, mas Ele te entende, Ele é o único que vai estar do seu lado nos piores momentos da sua vida. E Ele fala pra você, filha, filho, eu sou contigo, eu estou contigo. Confia no Senhor, deposita nele tudo aquilo que você está sentindo. Ele é o único que pode preencher esse vazio, Ele é o único que pode tirar suas dores, Ele é o único que pode tirar tudo aquilo que você está sentindo. Não importa o que as pessoas vão achar, não importa o que as pessoas vão pensar ou vão falar de você, olhe pra aquele que nunca te deixou. Você é forte e vai conseguir superar tudo isso, e lembra que há uma nova chance, há uma nova esperança e há uma nova saída. Tchau, tchau.